É com profunda consternação e preocupação que tomo nota dos eventos bárbaros, violentos de assalto às instituições democráticas brasileiras, por apoiantes do ex-presidente Bolsonaro, refugiado neste momento nos Estados Unidos. Faz lembrar os assaltos orquestrados pelo ex-presidente Donald Trump, a mais alta, mais simbólica instituição da democracia brasileira, o Congresso americano, que eu pessoalmente conheço muito, muito bem, de longos anos de trabalho, de convivência com aquela velha grande instituição americana. Parece que foi feito um copy-paste do que aconteceu em Washington, nos Estados Unidos da América, pelos apoiantes do ex-presidente Bolsonaro, e que, por coincidência, está na Flórida, Estados Unidos. É o acto de extrema gravidade que nós todos, os países da Cplp, a União Europeia, todos os outros países democráticos do mundo, as Nações Unidas, todos nós, devemos repudiar e condenar sem equívocos.